Viu aí, doutora Vanuzi, lá na rede social da TV Tambaú, muita gente falando, as mulheres falando da importância de abordar esse assunto, né? Porque sem informação a gente fica noeada, acha que é um IST, olha como é sério. Com certeza, e muita gente pensa isso da candidíase, né? Ó, tem uma pergunta também de uma telespectadora que mandou pro nosso WhatsApp, coloca na tela. Boa tarde, eu sinto uma queimação na vagina, mas meus exames não dão nada, será que é candidíase? Essa sensação de queimação pode vir também da atrofia vaginal, não sei que idade você tem, mas assim, a falta de menstruação faz o epitélio adelgaçar muito e a sensação que você tem é de secura, de ardência e dessa queimação. Se você não tiver seus exames acusando nada, essa queixa tão somente deve ser levada pra sua gineco, porque ela fazendo o exame, ela vai conseguir ver sinais inflamatórios ou não na tua vagina que podem favorecer a presença de cândida ou descartar essa presença. Importante, né, doutora Vanuzia, falar sobre isso. O que acontece, doutora Vanuzia, a gente vai, os médicos pedem o exame, a gente vê lá que não acusou nada, nem retorna ao médico. É verdade. Aí pensa assim, não, tá tudo ok, o exame não apontou nada diferente, mas pode ser algo que tá além do exame. Se a gente continua, você tem que ir, porque às vezes a gente tem a impressão de que é candidíase e como eu comecei o programa dizendo assim, nem tudo que coça é candidíase. A gente tem que ver outros fatores, por exemplo, o uso de substâncias alergênicas, às vezes é um desodorante, um perfume, que você não tá se dando bem, às vezes a textura de alguma calcinha, alguma lingerie que foi usada, ou existem alterações do humor que cursam com coceira genital. Tem mulheres que são implosivas, que são introspectivas, ou seja, elas guardam a raiva, a ansiedade pra si. É melhor ser barraqueira, viu, doutora Vanuzia? E descontem em algum lugar do corpo, e o lugar geralmente é o genital. Ah não, que horror! Então a gente tem esses casos, né, de uma etiologia, de uma causa psicogênica mesmo, é da cabeça. Existem lesões que são especificamente compatíveis com isso, né? A gente chama de líquen simples crônico. Esse nome bem cumprido nada mais é do que a canalização de um estado de ansiedade, coçando genital, braço, perna, você mira um local e coça. Tá vendo? Eu falei aqui sobre ser barraqueira, não é pra ser barraqueira também não. Mas como é importante a gente colocar pra fora os nossos sentimentos, porque às vezes a gente, ó, não vou falar nada, não vou ficar calado. Quando vê, pode afetar até a sua saúde íntima. Que às vezes a gente pensa assim, ah não, porque vou segurar, ó aí gente, fala meu amor, fala, porque pra morrer de candidíase se coçando, fala mesmo, o povo que escute, viu? Olha, doutora Vanuzia, tem uma dúvida que é bem legal, ela falou que tá grávida e está com candidíase. Tem algum risco pra bebê? Qual o melhor tratamento pra gestante? Olha só, você não tem riscos, não se preocupa com isso, pro seu bebê. É comum na gravidez? A candidíase é comum demais na gestante, é um estado em que o comum é ter candidíase vaginal, né? E isso se deve aos hormônios da gestação e a você ter nesse período uma hiperacidez vaginal, o que facilita a proliferação e a habitação da candidíase lá na vagina. O melhor tratamento você deve seguir com pomadas locais, não comprimidos orais, e essas pomadas tem várias no mercado, o seu obstetra certamente vai indicar a melhor pra você. Vamos ver mais perguntas que participaram lá no nosso WhatsApp. Olá, boa tarde, eu me chamo Severina Francisca e eu gostaria de saber se a candidíase causa mal ou dor. Sempre ligada no Com Você, um beijo Severina, obrigada, viu? Minha lindona candidíase não cursa com mal ou dor, o que cursa com mal ou dor é outro tipo de manifestação bacteriana chamada vaginose bacteriana, né? Ela cursa com aquele cheirinho de peixe podre. Então, a maioria das mulheres que tem vaginose se queixa desse cheiro no final da menstruação ou durante a relação sexual, depois da ejaculação. Ó, a doutora Vanuzer falou sobre isso no início, mas vamos repetir aqui. Tem o diabetes, só propensa a ter crises de candidíase? Sim, é propensa sim. Você sabe que o diabético é um imuno suprimido de base, né? A resposta de defesa do diabético, ela é falha. E isso a gente consegue ver na frequência com que ele apresenta episódios de candidíase. Então, você tem uma tendência a ter esse fumo sim, repetidas vezes. Vamos lá pra mais uma dúvida. Hoje a turma participando com a gente pelo WhatsApp. Tem aí a doutora, tive um estresse muito forte e em seguida uma crise de candidíase. Pode ter relação? Tem relação porque o estresse gera uma descarga de um hormônio que baixa a sua imunidade. Uma vez baixando a imunidade, você pode manifestar candidíase sim, por causa da sua defesa falha contra um equilíbrio vaginal que a gente, todas nós, precisamos ter. É luta por cima de batalha, viu? Não é isso? A mulher tem que ser fina, tem que estar depilada, tem que ser cheirosa, tem que ser doce, não pode se estressar. Aí depois o negócio de ficar coceira, a sonha, aquele negócio que dá pra arrancar a pele. E o povo ainda acha que a vida da mulher é fácil. É fácil, não é não? E a mulher é múltipla em afazeres, né? E tudo, mulher, tem que fazer tudo, dar conta de tudo e olha, não sei não, viu? Tenho 59 anos e há 10 anos não tenho relações. Estou só, prefiro. Foi fazer o citológico e não consegui, pois a enfermeira falou que estava ressecado, doeu e não conseguiu fazer. É normal, doutora Vanousa? Lindona, você tem que fazer. Eu acho que você... Fazer o quê? O exame? Fazer o exame citológico, fazer o exame ginecológico. Eu não falo só do exame preventivo, não, o citopatológico. Mas eu falo do exame ginecológico. A gente vê teu colo, vê as características da vagina, se tem conteúdo, se não tem conteúdo. Estar seco é uma característica da pós-menopausa. Você pode melhorar isso. E indo ao médico, ele tem como fazer isso melhorar e você facilitar até a entrada desse espéculo. Numa pessoa habilitada e com paciência, você consegue fazer seu exame ginecológico sem essas dores e sem essas queixas e dificuldades todas aí. É, tem mulher que reclama muito mesmo. Porque também, minha filha, se no negócio ali tem que ser com carinho, quem dirá no exame? No exame é que tem que ter o cuidado mesmo. Tem que ter uma pessoa com paciência e com habilidade, um manejo diferenciado do paciente. Porque é muito fácil dizer, não, não consigo, você está toda seca. A culpa não é de quem está seca, é de quem está fazendo o exame. Desculpa, Brasil. Boa tarde, Gatonas. Gostaria de saber se a candidíase causa ferida no útero. De jeito nenhum. O que o pessoal chama de ferida no útero, na verdade, é uma mancha vermelha causada por a ação dos hormônios, isso geralmente acontece em mulheres jovens que ainda menstruam, sobre a pele do colo. Isso não é doença, isso não é anormalidade. E o povo chama muito mal chamado, né, de ferida. Porque às vezes é uma manchinha vermelha que tem muito a ver com a tua juventude. Outra pergunta interessante. Sexo oral transmite candidíase? Não, a gente não tem o sexo oral como um transmissor de candidíase, não. A candidíase oral geralmente se faz em pessoas com a depressão imune muito importante. Geralmente os HIVs positivos, eles podem cursar nos episódios de pior resposta imune com candidíase oral. A candidíase oral, quando a gente fala, é o famoso sapinho? Sapinho, exatamente. Mas não tem nada a ver do ato em si que vai transmitir, né? Não, não. Você fazendo ou não sexo oral, você pode ter candidíase oral, assim sua imunidade esteja muito deficiente. A última de hoje. Olá, boa tarde. Depois que a minha menstruação vai embora, fica saindo um líquido branco. Pode ser candidíase? Nem tudo que é branco é candidíase, não. Se não coçar, se não arder, esqueça candidíase. Todas nós temos a vagina lubrificada, principalmente enquanto a mulher que ainda menstrua. Então, essa lubrificação faz parte do ambiente vaginal, é sua e você deve aproveitá-la bastante. Olha aí, coisa boa. Doutora Vanuzia, sempre maravilhosa. Terça-feira ela está de volta. O povo pode sugerir tempo. Quero mandar um beijo. Pode. Tem uma amiga nossa nos vendo e eu quero mandar um beijo para ela, porque ser amiga é tudo de bom. Um beijo para você, Leninha. Ah, Leninha, um beijo para você, maravilhosa. Quer sugerir algum tema para a doutora Vanuzia aqui? Que toda terça ela traz um tema diferente. Manda aí no nosso WhatsApp. Exatamente. 988-933-999. Cessicol.diagnósticos é o Instagram, que você pode também ter acesso a muitas informações bacanas, tá? Então, manda suas sugestões, que às vezes, né, doutora Vanuzia, a gente vai falar de quê? Que a gente já falou de tudo aqui nesse programa, então a gente também escuta as nossas telespectadoras. Com certeza. Manda suas sugestões no WhatsApp do Com Você. Um beijo, viu, sua maravilhosa. Beijo para você. Boa semana. Para você também, bom São João. Ó, na volta tem os babadinhos dos famosos, Magali Mel vem.